Fala galera, beleza, beleza? Eu sou o Cris, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Galera, no vídeo de hoje vai ser uma receita muito fácil. Molinho de alho verde, uma maionese caseira e uma maionese verde. Que a gente costuma comer aí nos restaurantes por aí. Dá pra fazer essa maionese aí pra comer no churrasquinho, no lanche. É muito gostoso. Então, bora pro vídeo. Então galera, aqui tá os nossos ingredientes. O alho, tá aqui. Sal a gosto, vou pôr bem pouquinho. Tá aqui nosso cheiro verde, né? Com a cebolinha verde. Tá aqui nosso leite, ó, ele já tá gelado, ó. Até coloquei no freezer, ó. Até com umas pelotinhas de gelo. Facilitar ali na... pra ficar bem cremoso. O ovo. Uma caixinha de creme de leite. O óleo. E o orégano. Agora vamos por parte. Eu vou separar aqui, pra não confundir. Então galera, pra primeira receita, nós vamos pegar os dentes de alho, né? Dois dentes de alho. O maço de cheiro verde, eu dividi, tá? Tem um pouco aqui, a metade aqui, a outra metade na outra receita. Tá? Então vamos lá. Dente de alho. Cheiro verde, com a cebolinha verde. O sal, bem pouquinho. A gosto, né? Quem quiser mais, pode pôr mais. O orégano também vou pôr bem pouquinho. O óleo. E o leite. Essa vai ser a primeira receita. Então galera, vamos lá. Vamos pôr os dois dentes de alho. Ó. Então galera, vamos pôr os dois dentes de alho. Vamos já pôr isso aqui, ó. Não precisa ficar muito bem não, que vai triturar tudo. E vamos pôr o leite. O leite já tá quase processo de congelar. É uma xícara, tá? Uma xícara de leite. Agora vamos bater um pouquinho de orégano. Estava esquecendo de orégano. Bem um pouquinho. O orégano também é gosto, tá? Pera lá. O sal também. Vamos já bater agora. Pra não ficar nenhum pedacinho, né? Bom galera, bati aí por volta de um minutinho só. Olha como ficou. Agora vamos entrar com óleo. O óleo é o seguinte. Deixa eu explicar direitinho aqui. Então galera, o que eu vou fazer no óleo aqui agora? Eu vou bater ele aqui. Eu vou ligar o liquidificador. Vou bater. E vou jogando óleo bem pouquinho, tá? Vou jogando óleo bem pouquinho de fio a fio. Né? Vou jogando óleo de fio a fio. Vocês vão ver no vídeo aí. Aí, quando ele estiver engrossando, aí você vê que ele não vai bater mais. Aí é o ponto bom, tá? Tchau. 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 Então, galera, você vê que eu coloquei fio a fio, né? Até engrossar. Aí ele deu uma engrossadinha, né? Ó. Quem quiser ele mais concentrado, ó, coloca mais óleo, tá? Quer ver? Vou pôr mais um pouquinho de óleo pra vocês verem. Vou pôr mais um pouquinho de óleo. Então, galera, ó, como ele engrossou, ó, engrossou mais, entendeu? Aí você escolhe, deixa ele mais molinho ali, ou ele nessa consistência aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou pôr isso aqui num pote e vou pôr na geladeira. Colocando na geladeira, ele fica uma média aí de uns 4, 5 dias aí, né? Que ele dura. Aí você coloca na geladeira, dentro de uma tapuera, ou passa um... Põe num pote, ou passa um filme nele em cima e deixa ele gelar. Porque ele gelando, ele vai endurecer um pouquinho mais. Então, galera, ó, esse ficou bem cremoso. Agora eu vou pôr nesse pote aqui. Veja tudo aqui. Vou passar um papel filme em cima dele e vou levar pra geladeira. Bom, galera, voltamos aqui. Liquidificador limpo. Vamos pra segunda. Essa segunda aqui é como se fosse uma maionese, né? Uma maionese caseira aqui, né? Aí, ó, nós vamos precisar de ovo. Eu coloquei 4 ovos. Ó, galera, coloquei 4 ovos aqui, ó. Porque ele era pequenininho, tá? Mas essa receita aqui pra um... É... Um creme de leite tem que ser 3 ovos, tá? Mas eu coloquei 4 pelo tamanho dele. Então, galera, ó, eles estão bem cozidos. Cozinhei ele por volta de 10 minutinhos, tá? Tem gente que faz ele cru. Desse jeito aqui, cru. Eu não gosto de fazer porque tem aquela salmonela, né? Meio perigoso. Aí eu preferi fazer ele assim, ó, cozido. Vamos jogar aqui no liquidificador. Vamos jogar o creme de leite. Vamos colocar 2 colherzinhas de sopa de óleo. Porque o óleo vai ser diferente. Já vai dentro, tá, galera? Agora vamos bater. Só esses 3 ingredientes vamos bater. Galera, está prontinho. Só isso. Vocês perceberam que ele fez um... Tipo um redomino aqui no dentro, aqui, ó. Aí ele foi engrossando. Ó. Já deu uma engrossadinha. Entendeu? Aqui já é a base dele, já. O que que eu vou fazer? Vou separar um pouquinho desse aqui no pote. E o outro pouquinho nós vamos por cheiro verde também. Tá? Então, isso aqui é a nossa segunda receita. Ele vai ser puro assim, ó. Então, galera, ó. Vamos tirar só um pouquinho. Metade. Deixar outra metade lá. Essa metade aqui. Eu vou pôr no papel filme, levar pra geladeira, tá? Mesmo no esquema do outro. Quando ele estiver mais geladinho, ele vai ficar mais grossinho também. De 3 a 4 dias também na geladeira pra utilizar. Galera, eu esqueci de uma coisa. De colocar o sal. Vamos colocar o sal aqui. Eu já separei o outro sem sal mesmo. Depois eu vou experimentar sem sal também. Eu vou deixar aquele sem sal, que eu esqueci de pôr. Como eu deixei isso aqui no liquidificador pra jogar com cheiro verde. Aí eu vou deixar isso aqui com sal. Cheiro verde e cebolinha. Pronto. Agora vamos bater tudo isso aqui. Então, galera, vou pôr tudo no pote aqui. Pra gente levar pra geladeira junto com os outros também. Ó como ficou a consistência dele. Aí quiser mais durinho também, pode pôr, bater mais, né? Um pouquinho mais de óleo. Então, galera, tá aqui. Vou pôr o papel filme. Vou levar pra geladeira. Eu vou deixar aí por volta de umas duas horas, mais ou menos. Uma horinha acho que já tá bom. Mas eu vou deixar umas duas horinhas. Aí eu volto com vocês, tá? Pra vocês vai ser desfalar do dedo. Pra mim vai demorar duas horas. Então, até daqui a pouco. Bom, galera. Está pronto. Olha. Isso aqui é o primeiro. Olha a consistência que ficou depois que foi na geladeira. Ó, ficou bem, bem cremoso. Esse foi o primeiro. Esse é o alho, né? Esse é o molho de alho verde. Ó, malonese que a gente fez com o ovo. Ó, consistência também. Depois que põe na geladeira. E esse, a malonese verde. Que é com ovo também. Que é a mesma que essa daqui. Essa é a base. Dessa daqui eu fiz essa primeiro. Depois eu fiz essa. Então, galera. Cortei os pãozinhos aqui. Redondinho aqui. Ó, puma mesmo. Ó. Dá pra fazer. Dá pra inventar, né? Põe aí um trechinho aí, editor. É, eu cortando aí. Como que eu cortei? Cortei com aquela tampinha da... Da... Do litificador, né? Aquela tampinha branca. Aí eu cortei com ela. E cada pão eu consegui fazer quatro. Pãozinhos desse aqui, ó. E aquela sobra lá, tira de volta. Aquela... Essa sobra aí que tá mostrando aí. Isso daí a gente não joga fora não. A gente joga um azeite. Joga orégano. Taca no forno lá. Na bandeja. Deixa lá no forno um pouquinho. Ele fica crocante. E também dá pra gente comer um molhinho com ele também. Só que hoje eu não vou fazer isso aí não. A gente só vai experimentar aqui. Então bora experimentar aqui. Primeiro molhinho de alho. Molhinho de alho, ó. Como ficou bem... Primeiro vamos ao molhinho de alho. Olha como que ele ficou bem cremoso. Ó. Hum. Muito bom. Ficou muito gostoso. Acho que só faltou um pouquinho só de sal. Um pouquinho mais de sal. Nesse aqui. Ó. Esse é o de alho, né? Molhinho de alho. Esse aqui dá pra você pôr no churrasco. Dá pra fazer o pão de alho mesmo. Pra fazer na brasa também. E agora... Vamos nesse aqui, ó. A maranese caseira. Aquela com ovo, né? Vamos experimentar essa aqui agora. Ó como ficou também, ó. Ó como ficou. Ficou bem macia, ó. Bem cremosa. Ficou boa também. Muito boa. Essa daqui... É aquela que eu tinha esquecido de pôr sal. Também tem que pôr um pouquinho de sal. Mas eu vou deixar assim mesmo, né? Essa aqui lembra que eu... Na hora de bater eu esqueci de pôr o sal nela, né? Mas vamos deixar assim mesmo. Agora vamos pro terceiro. Que é a maionese. Verde. Caseira. Vamos pra terceira. Ficou muito cremosa também. Ó. Por bastante. Ficou muito cremosa também, viu? Vamos ver o sabor agora, né? Hum. Essa ficou no ponto. O sal ficou no ponto. Tudo ficou no ponto ali. Ficou muito gostoso. Vou comer mais um pedacinho. Hum. Muito bom. Então, galera. Quem acompanha o canal aí, né? Sabe que esses vídeos aqui... Quando eu vou fazer algum... Algum vídeo desse de comida, né? Sempre eu trago aqui... E sempre é a primeira vez que eu faço, né? Que nem isso aqui. É a primeira vez que eu faço, né? E eu sempre falo. Esses vídeos que eu faço... Não é pra ser profissional. É só pra entretenimento. Pra vocês verem que é simples, né? Dá pra vocês fazerem aí em casa aí. Você vai fazer um churrasco. Ah, vamos fazer um churrasco no sábado? Você já prepara tudo na sexta-feira. Que quando for no sábado, ela vai estar bem geladinha. Vai estar bem cremosa. No ponto pra poder servir no churrasco. O pessoal vai adorar essa ideia aí. Tá bom? Por isso que eu sempre falo. Não é pra ser profissional. Eu tô aqui pra entretenimento. E sempre eu trago essas receitas aqui. Que é a primeira vez que eu faço, né? Por isso que às vezes dá esses errinhos aí. Mas eu não gosto de cortar, não. Eu gosto de pôr tudo nos vídeos aí. Pra ver aonde eu errei, né? Lá na hora que eu fiz. Pra vocês irem lá ver se põe um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu prefiro com menos sal, né? Aí depois se ficar muito sem sal mesmo. Aí você vai lá, acrescenta um pouquinho. Bate mais. E acabou, né? Só não é legal colocar o sal aqui agora. E só misturar. Porque senão vai ficar aquelas pedrinhas, né? Ele não vai triturar legal. Aí o certo mesmo é bater no litificador. E eu também não sei se eu bater isso aqui no litificador agora. Com mais sal. Se fica bom ou não, né? Mas eu vou deixar assim mesmo. Não ficou tão... Ficou pouco sem sal. Poderia ficar melhor, né? Mas tá bom sim. Tá bom sim também. Assim, sem sal assim. Tá bom. Muito bom. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Aciona o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui